É o Elíptido dos Mães Eu arrastei ela pra treta, soquei forte na buceta Ela me pediu com carinho, socando que nem marreta Cavuco, tatiaca, saco na buceta Cavuco, tatiaca, saco na buceta Cavuco, tatiaca, saco na buceta Foi no baile, trombe que é IP7 Mano, a gente fodeu, gostoso amiga Mano, ele colocou com força mesmo Te cavuco, meu prego, te socando igual marreta Cavuco, tatiaca, saco na buceta Cavuco, tatiaca, saco na buceta Cavuco, meu prego, te socando igual marreta Cavuco, meu prego, te socando igual marreta Cavuco, meu prego, te socando igual marreta É de bandida, ela gosta É de bandida, ela gosta Quando vê os bico pra fora Safada, molha, xoxota É de bandida, ela gosta É de bandida, ela gosta Quando vê os bico pra fora Safada, molha, xoxota É de bandida, ela gosta É de bandida, ela gosta Quando eu fico pra fora, safado, olha só chora Quando tá aí? Trombe que é IP7 Mano, a gente fodeu, gostoso, amiga Mano, ele colocou com... Olha que é da hora Pega as piranha, depois ele joga fora Nem melhor, nem pior, só um pouquinho mais Pega as piranha, depois ele joga fora Eu arrastei ela pra treta Sou que forte na buceta Ela me pediu com carinho, socando que nem marrita Cabocotati é com saco na buceta Cabocotati é com saco na buceta Cabocotati é com saco na buceta Quero no bar, Trombe que é IP7 Mano, a gente fodeu, gostoso, amiga Mano, ele colocou com força De carruco, meu prego, te socando igual marrita Cabocotati é com saco na buceta Cabocotati é com saco na buceta De carruco, meu prego, te socando igual marrita Quando eu pego, sou por n-igomar Redband ela gosta, Redband ela gosta Quando vê os bicos party pra fora, safada molha a chochota A gente pode intolerr SE angem Quando vê os bicos party pra fora, safada molha a chochota A gente pode intolerr SE angem Quando o fico pra fora, safado, olha, só chora Quando tá aí? Trombique é IP7 Mano, a gente fudeu, gostoso, amiga, mano Ele colocou com fome Olha que é da hora Agora aspira, né? Depois ele joga fora Nem melhor, nem pior Só um pouquinho mais, mas Agora aspira, né? Depois ele joga fora Regina, nossa, eu fiquei louca, mano